Mas então, povo, oá, oá, temos duas músicas aqui do Omega X. Tortiz, muito obrigado pelo seu follow e eu acho que eu acabei esquecendo de agradecer o Piriquitinho também. Vamos, 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 let's go com Dry Flower e Take A Mall. Lembrando, tá, gente, você que tá vendo esse vídeo no YouTube, eu estou jantando e vou fazer o react comendo, então paciência comigo, tá? E aí, Tortiz, seja bem-vindo. Ah, tá, na hora que teve essa virada, eu pensei que ia entrar um rockzão, véi. Que esse tipo de percussão, né, esse drumroll geralmente é utilizado em intro de músicas de rock, ou pop rock, no caso. Hum. Every day 의미 없는 시간이 이렇게 벽에 부딪혀 느낄 수 없을 때 시들어가 매일 밤, take me down 다시 날 소리쳐, need you, babe Turn around, 쓰러져버린 모습이 비춰, 줘 You know you got me insane 털어내지 못한 나지만 너에게 선이 처져만 가 근데 다시 날카로 exactatar про는 뭐에요 Oh, 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 oh Oh, purchase Uh, oh, oh, oh Oh, Oh,вал fazia. Sabe? Eles lançavam uma música fudidamente cheia de energia e o próximo single era uma balada. Não sei porquê. Eu tô lembrando do Big Bang, eu escutando essa música. Deve ser por isso que você gostou? Tem esse climinha, tipo de loser. Ela é muito gostosinha. Essa música é muito gostosa. Só não é algo que eu vou consumir no meu dia a dia. Essa música é muito gostosa. Essa música é muito gostosa. Boa ponte, hein? É sempre o John Hoon que me chama atenção, velho. Eu queria entender o porquê. Eu queria entender o porquê. eu danço com o moleque neutro. 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 Eu não gosto das duas coisas É muito difícil uma balada me conquistar Nos dois sentidos Mas vamos pra próxima música, bora Vamos para Take On Mall Só esse título já tá me lembrando A música do F.T. Island Take me now Watch me now Break me down Cause I will find an answer Por isso Parada Cic é balada do Outro sentido, hein Essa música me lembrou Horizon Do 80's Deixa eu ver Deixa eu botar ela pra tocar aqui rapidinho Esse ritmo, tá ligado? Essa intensidade, cadê? Que pop Eu gosto muito de Horizon Isso é uma elogio, tá? Aqui, ó Não sei porquê E aí, Ives? Eu não sei porquê Tá me lembrando muito Horizon, véi É os sintetizadores do fundo, tá? E aí, Sketch Caralho! Calma aí Calma aí Calma aí, rapidinho Rapidão Eu preciso fazer um negócio no meu Spotify aqui Coisa rápida Sabe? Prometo pra vocês que é coisa rápida Nada demais Pronto Eu não tô conseguindo nem ler a letra da música Foda-se a letra E aí, de novo Junhun No pré-refrão Que porra é Só o Mega X É sempre ele no pré-refrão Nossa, peraí O fone Embolo todinho Na rodinha da cadeira Cara, essa pauzinha no instrumental Meu Deus É muito a minha cara De novo Quer ver? É muito a minha cara Tá, levantei aí Quem tá no chat Que não levantou o braço Eu vou ter que tomar banho Depois da live Fodeu Eu vou ter que tomar banho E aí, Alan Tudo bom? Candidato, hein? Faz tempo que eu não falo isso num react Não Eu falei que eu não gosto de balada, Rafa É diferente Eu não gosto do ambiente de uma balada Agora, música de balada Eu gosto pra caralho Eu não gosto Tipo Do Local Balada Tá Não gosto de boate Essas coisas Mas música de balada Só manda Só vinha Faz tempo que eu não falo isso num react, hein? Mas Real candidato é o top 30 Pois é, Alan Agora você tem direito de fazer um pedido de react A partir de segunda-feira Porque a feira de hoje tá fechada E amanhã Não tem um react de pedido de sub Mas a partir de segunda-feira Você tem um pedido Até acabar o seu sub, tá? Você tem 30 dias Pra pensar Num pedido que você quer fazer Você tem durante esse mês inteiro de sub Você pode fazer um pedido Mas só a partir de segunda Porque hoje a feira tá fechada Nossa Nossa, eu vou ter que tomar um banho, gente Tipo É que fechei essa live Eu tô com calça de moletom Tá? Ó Eu tô com calça de moletom Quanto tá de temperatura aqui? Rapaz Onde é que tá mostrando a paradinha de temperatura? Sumiu? Boa noite, Tanatos Tá tipo Eu não tava com calor Mas agora eu estou suado Vou precisar de um banho Fodeu Seríssima candidata Ao top 30 do ano Nossa senhora Eu já tava feliz Eu vou dormir mais feliz ainda Eu vou fechar esse vídeo por aqui Até a próxima E eu fui Tchau, tchau